Praça da Quintana Dizer Praça da Quintana é uma redundância, pois o termo Quinta ou Quintana refere-se a um lugar público aberto. O espaço superior no cimo da escadaria é conhecido como Quintana dos Vivos e a grande esplanada onde nos situamos é a chamada Quintana dos Mortos, cujo nome se deve a ter sido, em tempos, o grande cemitério da cidade. Além de albergar tumbas romanas e do modíafo tardio, descobertas durante as escavações da catedral e dos seus arredores, a praça foi lugar de enterramento até ao século XVIII, quando devido a questões sanitárias e à falta de espaço, se procuraram outros terrenos para instalar o cemitério. Na parte traseira da catedral, podemos ver a fachada da sua porta santa, que se abre apenas nos anos santos, para que os fiéis que a atravessem possam obter a absolvição plena depois de se confessarem e de comungar. Este privilégio, otorgado à catedral em 1122 e ratificado pouco depois, conferiu a Santiago o seu caráter de cidade santa da cristandade. Através das suas grades, podemos ver a cabeceira românica da catedral. Na fachada, a parte superior da porta é presidida pelo apóstolo, com os seus dois discípulos. Na parte inferior de ambos os lados da entrada, podemos ver 24 figuras pertencentes ao antigo corpo pétreo do mestre Mateu, desmontado no século XVI. Atrás de nós, ergue-se o imponente muro do mosteiro de Sampaio de Antialtares, com as suas 48 janelas congrados. O mosteiro foi fundado pelo rei Afonso II, no século IX, para os monges custodiarem os restos do apóstolo, com receio que fossem roubados. No final do século XV, os beneditinos foram substituídos pelas beneditinas de clausura, que desde então habitavam o edifício. Estas freiras fabricam doces conventuais que vendem através da roda, situada na rua de Sampaio, do outro lado do convento. Diz uma lenda que um universitário se apaixonou por uma jovem noviça do convento. Uma noite, ao tentar subir até à janela da noviça, o jovem caiu e morreu junto à parede do mosteiro. Diz-se que desde então o seu espírito vaga perdido cada noite, neste lugar, em busca da sua amada. O ambiente mágico que a noite confere à praça foi também descrito por Federico Garcia Lorca nos seus poemas galegos. Fita o seu corpo transido, negro dos somas e lobos. Nay, a lua está bailando na Quintana dos Mortos. Esta praça tem sido também uma grande testemunha da história. Nela se ouviram os primeiros pergões municipais da época medieval e foi ela que albergou a primeira Câmara Municipal da cidade, viu nascer a Universidade no Mosteiro de Sampaio e foi mercado e cenário das mais diversas manifestações políticas da história urbana. Foi testemunha da partida do batalhão, composto por mil estudantes e professores da Universidade de Santiago, que se enfrentou às tropas francesas durante a Guerra da Independência, impedindo a ocupação da Galiza numa noite de maio de 1808. Em sua memória, a Quintana foi chamada durante um tempo Praça dos Literários e assim o recorda a placa situada no Muro do Mosteiro. Tanta história acumulada é, com certeza, o motivo pelo qual esta praça recebe o nome da Praça da Quintana de Praça entre as Praças. A Quintana de Praça Obrigado.